É isso aí, agora a gente já vai para Blumenau, Moisés Stucker está lá e traz detalhes sobre a visita do Ministro da Educação, que já está na região desde ontem. Moisés Stucker, muito bom dia para você! Bom dia para você também, Márcia, bom dia a todos que acordaram cedinho para acompanhar a gente no SC No Ar. Pois é, o Ministro da Educação chegou sim ontem, no comecinho da noite, aqui na cidade de Blumenau, acompanhado pelo governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés, e também pelo secretário de Estado de Educação, Luiz Fernando Vampiro. Eles apresentaram ao Ministro, então, Milton Ribeiro, o panorama das atividades presenciais aqui no Estado de Santa Catarina e também fizeram uma reivindicação, uma espécie de um pedido para o Ministro sobre a implementação de novas escolas cívico-militares em três cidades aqui no Estado, em Lages, em Jaraguá do Sul e também na cidade de Camboriú. Hoje o Ministro tem agendas, então, aqui na cidade de Blumenau e também no município de Saudades, lá no oeste catarinense. A agenda começa aqui na cidade, por volta das oito e meia, onde ele inaugura uma creche construída aí com o apoio do governo federal. A nova estrutura tem capacidade, Márcia, para receber 94 alunos em período integral ou 188 estudantes em períodos parciais. Depois disso, o ministro segue viagem para o município de Saudades, no oeste catarinense, que ele deve visitar, sim, a escola infantil Aquarela, que foi, infelizmente, palco daquele atentado do dia 4 de maio, onde o jovem de 18 anos invadiu a creche e, com golpes de espada, matou cinco pessoas, entre elas três estudantes, três crianças e duas educadoras. Márcia. Valeu, Moisés Stucker. Claro, a gente acompanha tudo isso e volto com você também ainda hoje falando mais detalhes aí de Blumenau.